Sejam bem-vindos ao canal Clínica Aviation. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Clínica Aviation. Estamos aqui na rodoviária, no Tipe, para embarcarmos para Fortaleza. Quando eu falo embarcarmos é porque eu não estou sozinho. Estou aqui, olha. Ei, o Carlos aqui. A gente já está na rodoviária e vamos começar agora a missão Beluga. A missão Beluga em Fortaleza e vocês vão vir junto com a gente. Tamo junto. O Carlos enlouqueceu para sair-se embora na frente. Vai sim. Ei, pô. Vai sozinho, é? Gosta de mim mais, não é? É o mesmo ônibus daquele, não? É não, porque ele é o G8. Mas esse daí não é aquele que já tinha chegado, não? Não. Olha ali a diferença. Parece uma nave espacial. Parece o quê? Uma nave espacial. E tu é ET? Ei galera, chegou o ônibus ali, ó. Galera, chegamos aqui. Está ali a espaçonave da Catedral que a gente vai viajar agora. E o Carlos está aqui, Carlos, emocionado, tirando foto, porque ele gosta de ônibus. Ele é busólogo. Olha aqui a passagem, ó. E vamos embora. Vai tirar a prova. Olha por aí, menino. O Carlos entrando no G8. Vou fazer uma passagem rápida aqui, para vocês verem como é que é. Isso não é um ônibus, é uma aeronave mesmo. Aqui, ó. O que é que tu achasse aí do ônibus, velho? Oxe, eu vou comprar um para mim. Vai comprar um para tu, é bora? Galera, tem um negócio para colocar a perna aqui, ó. Acho que esse negócio vira uma cama aqui, né, velho? Vira uma cama isso aqui? Não, só o de baixo. Eita. Fortaleza aí vou eu. Galera, saímos aqui. Vamos sim, bora para Fortaleza. Está chovendo um pouco aqui, mas... Carlos aqui, ó, nos negócios. É isso. Então, o outro derrubou a garrafa daqui em cima. Olha a cara dele. Uma hora dessa. É, galera, deu ruim. A gente foi informado agora que o avião só vai chegar por volta das 9 horas da noite. Aí já muda todo o nosso plano, né? Ele vinha de 4 horas da tarde. A gente já tinha definido o local, o que ia fazer. E agora ele vai vir só de 9 horas da noite. e a gente ainda não sabe o que é que vai fazer. Né, não, Carlos? Complicado. Fala, galera. Beleza? Aí nos 45 do segundo tempo a gente conseguiu descolar aqui uma pousada, ó. Ó, ó. De frente para o aeroporto. E aí, Carlos? Está gostando? E aí? Vou pegar por causa da luz, ó. Aqui, ó. Peraí, micro. Peraí, né? 5 estrelas aqui, ó. Olha aí, ó. De frente para o aeroporto. E quase que a gente não pega, pessoal. Tem um pessoal saindo aqui porque está tudo lotado por causa do portal. As acomodações estão todas lotadas mas a gente conseguiu garantir os 3 dias aqui. E foi muito bom, galera. Foi muito bom porque daqui também vai dar para fazer muitos registros legais para vocês. Beleza? Tamo junto. Depois a gente vai mostrar como é que é lá dentro e divulgar aqui o nome da pousada para quem quiser vir. Está super indicado. Beleza? Nós recebemos aqui uma notícia não muito legal, né, galera? O avião aí ele ocorreu mais um atraso na chegada dessa aeronave e ele está previsto agora para amanhã, dia 24 às 13 horas da tarde e Suécio não mudar novamente, né? Infelizmente aí houve esse atraso e a gente está aqui monitorando para trazer para vocês. 19, né? 19, né? 19, vai tirar para os nomes E aí, galera, esse aqui é o Davi. Tamo aqui na terra de Davi. Como é que é? Ventos alisos, com todo o respeito. Tudo, meu amigo. Bem-vindo à terra dos ventos alisos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A beleza dos ventos. A beleza dos ventos. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Boa! 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 Roxtrot, Golf, Serra, Tango Bravo! Vamos pra Fits! Boa! 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 Beleza comigo! Boa! 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 Boa, galera! Boa! Boa, olha, velho! Boa! Fogstrawl de Golfo, Serra, Tango Bravo, Airbus Peluga de número 2. Esse é o número 2, né? Dá até o 5. É, não ia falar até o 5. Ele vai dar o retorno. Ei, beluga! Ei, beluga! Vai, porra, no bairro. Olha que coisa, porra, galera. É verdade. Pela primeira vez na América Latina, que fica bem platizado. Uhul! Pode vir lá. Aê, beluga! Fusando! Uhul! Uhul! Errei! Peste o feixe, caralho! Peste o feixe! Ué! Um tremor cabal! Depressura! Eu vim aqui só pra te ver! Ei, eu vim aqui só pra te ver! Peste o feixe! Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver! Agora vai a 18, que é que muito isso é! É que já tem que levar o lado, já é! Tá quente aqui, não foi só a mão de cima! Aêêêêê! Uhul! Olha aí! Maravilhoso! Tá com a mão de casa, não! Vai ver se o lado tá dormindo, mano! Vai lá aí! A equipe está reforçada, está com 3 saídas de bola. A equipe está reforçada, está com 3 saídas. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal